Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, tem muito vídeo top bagarai aqui que a gente tá preparando pra vocês, beleza? E enfim, eu queria primeiramente, mano, pedir pra tu se inscrever aqui no canal, a gente e agora a nova meta, mano. Nova meta, 18 mil inscritos, me ajuda, pelo amor de Deus! Ajuda aí, galera! Vai ajudar muito a comunidade aqui a crescer. Lembrando que o canal não tem só vídeo de react, tem outros tipos de vídeo. Olha o link na descrição, mano, e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Lá eu posto fotinhos assim, ó, vou meter com essa... Não, brincadeira, mano, mas me segue lá que vocês vão curtir, beleza? Enfim, já falei demais, eu sei que tu deixou o like, comenta aqui um outro react pra gente trazer também. Enfim, mano, vamos lá, a gente tá aqui com o mano VMZ, salve, salve, com Plutão. Então, Plutãozinho, hein, vamos lá, yeah, yeah. Tamo na tela do react, primeiramente, like pro mano VMZ, gente. O link da música dele vai tá na descrição, né, obviamente. Então, bora lá ouvir essa delícia. Mano, já faz sete dias que o meu gato não voltou pra casa. O bicho é muito vagabundo, velho, fica saindo por aí pra pegar as gatas, velho. Mano, manda essa música aqui nos grupos da família e vai que ele escuta aí em alguma esquina e volta pra casa. E esse foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz. Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão, Plutão. Até você vindo nada e me dá sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. É que eu era pequenininho tipo Plutão. Você veio do nada, me deu a mão. Depois me fez voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Gato, eu fiz meu corre, né? Em silêncio é sério, eu nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé. Deixo eles na bota, só falando. Abaixo do rastreador, ninguém sabe a de outra, eu sigo no meu plano. Outra vibe, outra capsulada, o tempo panando. Só relaxa, se quiser eu gato o gol, vem minha voz. Cruz essa cidade pra te ver, baby. Nunca é tarde pra gente se conhecer, yeah. Me diz, qual foi a última vez que tu se sentiu feliz? Fazendo algo simples como levantar da cama. A gente mudou tudo e tudo, agora tá bacana. Me chama, só me fala que me ama. Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro. Só tinha umas letras velhas na caixa. Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba. Deixa os inimigos em coma, rezando pra mim. A vibe acaba. Tão pequenininho tipo Plutão. Plutão, até você vim do nada e segura minha mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequenininho tipo Plutão. Plutão, até você vim do nada e segura minha mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Me abraça, se o mundo inteiro tá cruel, vaza. Eu fiz o meu universo inteiro em casa. Tão longe dessa gente esnobe. E eu sei que eu sou feliz. Por isso eu canto alto. Quando eu tô contigo aqui, danço descalço. Simples, mas a vida é assim. Pequenininho tipo Plutão. Plutão, até você vim do nada e me dar sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequenininho tipo Plutão. Até você vim do nada e me dar sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequenininho tipo Plutão. Até você vim do nada e me dar sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Plutãozinho. Mano, depois de eu ir fazer essa música. Eu refleti que... Bebizinho. Talvez meu gato possa estar dando morro. Eu leio em Plutão, velho. Plutãozinho. Sei lá. Yeah, yeah. Mas ele volta. Ele sempre volta pra casa. Yeah, yeah. Plutãozinho. Caraca, mano. Sensacional. Outra música que é sensacional é Júpiter, mano. E tem sabor de jujuba em Júpiter. E eu vou te levar e a praça... Caraca, mano. Sensacional as músicas do VMZ. Enfim, mano. Merece... Cara, se eu pudesse dar 100 mil likes pra ele agora, eu daria, mano. 100 mil likes. Mas eu só posso deixar um. Mas enfim, família. Vocês podem deixar... Deixarem os outros likes aí. Enfim, mano. Sensacional. Só isso que eu tenho pra dizer. Enfim, né, gente. Mais uma vez eu peço, galera. Se inscrevam no canal. A gente vai chegar à nova meta. 18 mil inscritos aí. Então agora é hashtag Vem18K, mano. Então, se tu gosta do VMZ, gosta de react, comenta um outro aqui pra gente trazer também. E, mano, pelo amor de Deus, se inscreve aí. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes. Todos os links, todas as minhas redes sociais que tu quiser acompanhar. Meu WhatsApp. Tá tudo na descrição, beleza? Então era isso. Deixa o seu like. Valeu, falouz e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.